Aquela calça é uma merda, como assim? GF em grupo agora no Discord do SPK Cala a boca, cara SPK fechou o cabrazino O que fez o cabrazino, cara? Vocês tão tudo louco? Pode fechar o cabrazino Os cara tão pedindo cartão na calça do Discord É pra isso que o Discord foi criado? Cê é louco, pera aí que eu vou resolver esse problema agora, véi Só um minutinho Quem é que tu... Cara, o que vocês tão fazendo aí, cara? O que vocês tão fazendo aí, cara? Cala a boca Ah, sai daqui, moleque O que tá acontecendo aí, cara? Vai tomar todo mundo bom, o Discord vai ser desfeito Olha a criança, olha a criança Olha a criança gritando, cara Vocês ouviram a criança gritando? Vocês ouviram a criança gritando? Eu tô falando, porra, tô falando O TDS é isso aí, ó Uma mistura de 10 a 15 anos, no máximo Como é que pode? Como é que pode?